O SBT de Nova Mutum e a Rádio Arinos FM estão juntos na campanha Aqueça Nova Mutum 2019 É a campanha do agasalho desenvolvido pela Prefeitura Municipal em parceria com a Pastoral da Criança Portanto, quando você vier nos visitar, caro telespectador e ouvinte aí da rádio Traga o seu agasalho, a sua roupa, um calçado ou um cobertor Para juntos participarmos desta ação solidária aqui da cidade de Nova Mutum em 2019 A campanha do agasalho já é tradicional aqui na Nova Mutum Todo ano a gente lança, esse ano a gente está lançando juntamente com a Pastoral da Criança E famílias restauradas para atingir o maior número de pessoas A assistência social atende muitas famílias hoje que necessitam dessa ajuda Mas a Pastoral da Criança também atende muitas famílias e atende independente de religião Não são as crianças, as famílias que são atendidas pela Pastoral da Criança e pela assistência também São as famílias diversas que existem em nossa comunidade E que chega essa época do frio, elas precisam dessa ajuda nossa Porque nós estamos num local, num estado que nós não estamos acostumados com o frio E muitas vezes ele pega a gente de surpresa, né? Então a gente quer arrecadar agasalhos, roupas de frio, cobertores Para que a gente possa, então no momento que algumas famílias vieram nos procurar A gente poder também auxiliar É uma família, é um município muito jovem, então tem muitas crianças e muitos jovens Eles saem cedo para ir para a escola E uma coisa que eu acho muito triste é o frio Eu lembro que na minha infância eu vim do sul, né? E eu passei muito frio lá Porque lá era frio terrível Então eu particularmente não gosto de ver ninguém passando frio E eu tenho certeza que vocês também que estão nos assistindo Então quem tiver roupa de frio, cobertor, agasalho Ou alguma outra roupa que não seja exatamente de frio Mas que queira também poder estar passando adiante Será bem-vindo nessa campanha A gente vai estar identificando essa campanha com cartazes Então onde tiver o cartaz da campanha do agasalho Ou só o cartaz ou o cartaz acompanhado da caixa É lá que você pode deixar a sua doação, né? Eu quero agradecer a imprensa local em nome de todos vocês que estão aqui Eu sei que vocês também podem estar nos auxiliando nessa arrecadação Então as famílias que queiram destinar Serão vários pontos na cidade Identificado com os cartazes Onde você pode deixar a sua doação E a gente pede a colaboração Então se possível doar coisas boas, né? Que a outra pessoa pode estar utilizando